Vamos analisar agora os tipos de costura e também os modelos das vestimentas. A costura mais usual é a costura simples, que é exatamente a costura das nossas roupas do dia a dia e do nosso uniforme. Porém, em vestimentas confeccionadas com não tecidos, a costura simples é considerada um ponto fraco, já que sempre que nos movemos, acabamos movimentando também as costuras. Observem a criação de pequenas aberturas. Esses espaços abertos facilitam qualquer tipo de contaminação. Para evitar a contaminação através das costuras, existe a opção de costura termoselada. A costura termoselada nada mais é do que a aplicação de uma fita sobre as costuras simples. Nesse caso, qualquer ponto ocasionado pela costura agora está coberto, evitando assim qualquer tipo de contaminação através desses pontos. A costura termoselada geralmente é recomendada para riscos biológicos, uma vez que a contaminação por micro-organismos não é visível a olho nu, aumentando assim a proteção ao usuário. Além do tipo de tecido e do tipo de costura, a proteção do usuário também está relacionada ao modelo da vestimenta. Dependendo do seu nível de exposição, pode-se utilizar vestimentas como avental, macacão de costura simples ou macacão de costura termoselada. Vamos analisar todos esses modelos. O avental com mangas é uma vestimenta bem mais simples, fácil de vestir e de retirar, porém oferece proteção apenas frontal. É ideal quando o risco não é elevado. Já um macacão de costura simples, este sim, oferece uma proteção maior quando comparada ao avental, já que agora protege o corpo todo. Porém, necessita-se mais tempo para vestir e um cuidado maior no momento de retirar, para evitar assim qualquer tipo de contaminação. É ideal quando o risco é moderado. Já os macacões de costura termoselada, estes apresentam uma proteção adicional nas costuras, conforme acabamos de ver, evitando assim qualquer tipo de contaminação através dessas costuras. É ideal quando o risco é elevado. No caso de não encontrar vestimentas da linha Tyvek, também é possível utilizar vestimentas da linha Tyvek, como por exemplo, este modelo que eu tenho aqui comigo. Esta referência específica foi utilizada no caso do ebola. Porém, outras referências da linha Tyvek também podem ser utilizadas contra riscos biológicos. Já que vimos os tipos de tecido, os tipos de costura e os modelos das vestimentas, falta agora ver como vestir e como retirar a vestimenta de forma segura.